Eu tenho uma curiosidade Não, só eu queria perguntar Se é verdade que você acha o Danilo Gentili Um puta de um cuzão Cara, é assim Caralho, eu chutei totalmente Agora e veio uma resposta assim Ah, você tentou um clickbait Ah, você queria que eu falasse sim? Eu sei Eu queria cortar esse por na capa Eu acho que Eu nem sei se é sério esse negócio De presidência, não sei o que Mas eu acho ofensivo Entendeu? Eu acho que a presidência da república É um cargo muito sério E um cara fazer piada com isso Ou um cara que obviamente Não é capaz de desempenhar esse cargo Se propor a fazer isso É muito ridículo É por isso que eu acho ele um cuzão Peço desculpas antecipadamente Se era uma piada Se era uma piada É só uma piada de mau gosto Mas eu acho que a falta de respeito Com as instituições faz isso Eu li a biografia do imperador Hiro Ito Que foi o imperador do Japão Durante a segunda guerra mundial Na verdade não era uma biografia Era o diário da pessoa que acompanhava ele Do Kido Então era o Kido Niki E ali foi a primeira oportunidade Que eu entendi o que é ser Algo realmente importante O peso Sabe? A complexidade A responsabilidade Então quando o Bolsonaro fala Que ele não deseja Que as pessoas Venham à presidência Que ele vê Porra, a minha vida é uma merda Eu não tenho um minuto de paz E tal Cara, isso é muito verdadeiro Se a minha posição Já é extremamente complexa Imagina a presidência da república Meu irmão Então você fazer piada com isso Cara, eu acho muito mau gosto Sabe? Porque ele não é capacitado pra isso Ele malha e malha E faz o papel dele lá Entendeu? E eu vejo pelo tipo de De convidado que ele recebe Entende? É aquela besteira Aquela Entendeu? É só aquilo Então assim O cara diz Ah, você é presidente da república Vai tomar no seu cu Porra Entendeu? Eu acho O meu contraponto é Danilo Eu vou votar em você Com toda a certeza Eu sei que é um cargo sério Mas é só pegar os últimos Que tiveram lá Então como é que é Não, então exatamente É Bolsonaro Desculpa Eu sei que é seu brother Mas porra, não dá pra revolucionar o Bolsonaro Bolsonaro, ele fez duas coisas Lula, Dilma Nossa, Danilo, vai Tem meu voto, hein Danilo Tô com você